Sou a Irana Pacheco de Aracaju Sergipe e venho aqui, amiga, falar com você sobre a sua saúde. O mês de outubro foi criado como um mês para conscientizarmos da nossa saúde e a gente cuidar, fazer a prevenção ao câncer de mama e ao câncer de útero. Fale disso com suas amigas, com sua mãe, com sua prima, com sua vizinha, com a mulher que você conhecer. Sabe a mulher do cafezinho que você é lá do seu trabalho? Fale com ela também. Se toque, apolpe-se no banho, veja se não existe nada, um carocinho, um nódulo no seu seio, nas suas axilas. Marque com o seu médico ou com a sua médica para você fazer o seu exame. Claro que a gente tem que se cuidar de janeiro a janeiro, mas o mês de outubro ele foi criado para isso, para a gente poder falar mais sobre isso. É um assunto muito importante, todos nós devemos nos se cuidar. E outra coisa, fale também com seu marido, com seu namorado, com seu filho, afinal o câncer de mama não atinge só as mulheres não. Você sabia que 1% do câncer de mama é nos homens? Então os homens também têm que se cuidar. Então espero que vocês se cuidem, viu? E nesse mês de outubro, marque, se toque, se cuide. Um beijo para vocês.